No vídeo dessa semana eu comparo o Magia de Unicórnio da Colas com o Farsali Unicorn Essence Será que o da Colas realmente é um bom substituto para o caro Farsali? Antes de eu começar a minha análise eu vou dizer o seguinte, como é que eu fiz a comparação Eu passei durante uma semana usando os dois produtos Desse lado do rosto eu usava o da Colas Desse lado do rosto eu usava o Farsali Então, o que eu acho que era a melhor maneira de eu conseguir comparar os dois lado a lado Era usando as duas metades do rosto A fórmula As duas fórmulas dizem que são ricas em antioxidantes Em ativos naturais ricos em vitamina C como açaí, goji berry O da Colas também tem extrato de baunilha na fórmula Então os dois tem esses componentes antioxidantes na fórmula A textura A textura do da Colas é assim, é um gel Depois eu vou tentar comparar a textura lado a lado Ele, na aparência, ele parece um gel com muitos brilhinhos, um rosa clarinho O Farsali é um sérum mesmo Mais líquido, mais denso e os brilhinhos são menores Eu vou tentar, não sei se eu vou conseguir mostrar pra vocês aqui lado a lado Mas eu vou tentar dar uma pingada em um e-mail Os brilhos do da Colas são bem mais evidentes, são partículas brilhantes maiores E o Farsali são partículas bem fininhas, que elas praticamente se fundem na pele Quando você, os brilhos do da Colas, eles ficam mais evidentes Qual foi o meu primeiro teste? O primeiro teste que eu fiz foi no lugar do tratamento de pele Então eu passei os dois à noite O da Colas de um lado e o da Farsali no outro A sensação na primeira aplicação na pele O Farsali absorveu praticamente imediatamente na pele Ele deixou a pele com uma aparência viçosa, com uma aparência mais hidratada O da Colas, ele é um gel, então ele ficou mais grudentinho E ele demorou um tempinho a mais pra secar na pele Os brilhos, como eu disse, ficaram mais evidentes O Farsali, ele é como se o Farsali tivesse trazido Sabe quando a pele fica muito opaca e tem alguma coisa que traz um tomzinho mais vivo pra sua pele? Ele me trouxe isso O Colas já não me trouxe Ele deixou a pele mais... Ele não deixou a pele tão luminosa Que eu falo no sentido da luminosidade real da pele Não de efeito luminoso, de brilho Uma vantagem do Colas em relação ao Farsali Pra quem tem pele oleosa principalmente Ele disfarçou mais os poros e ele ficou mais sequinho na pele Que o Farsali, que foi mais... que deixou uma aparência mais hidratante Com o tratamento, pra quem tem a pele jovem O Colas vai atender bem Pra quem tem mais de 30, o Farsali é imbatível Pra amenizar linhas e rugas Ele é imbatível e não tem nem comparação O cheiro, o cheiro do da Colas tem um cheirinho de frutas cítricas Um cheirinho cítrico E o Farsali tem um cheiro maravilhoso Porque certeza, assim... Ah, tem baunilha no cheiro também Mas tem uma coisa de aromaterapia Que quando você passa, você tem certeza que esse produto vai dar certo na sua pele Então, ele já começa... você acredita que ele vai funcionar dali Mas ele realmente é muito bom Mas o cheiro do Farsali é imbatível Ele te dá uma sensação prazerosa e medial Como o primer Eu apliquei os dois como o primer No pré-maquiagem, o efeito foi praticamente o mesmo Eu, sinceramente, eu não gosto de usar o Farsali Tanto no rosto direto como o primer Eu gosto de usar ele antes de passar o primer Ou misturado ao primer Ou pra fazer uma finalização pontual Onde o corretivo acumula e tal Então, eu não uso tanto ele como o primer fixador de maquiagem Porque eu não tive um desempenho muito bom Com ele nesse sentido, não Então, eu usei os dois como o primer Eu achei que como o primer o efeito foi mais ou menos o mesmo De preparação de pele Foi o que eu falei O Colossi deu uma aparência de poros mais disfarçados E por causa dos brilhos Onde tem a olheira, onde a pele é mais opaca Ele realçou mais o que estava por cima dele Porque os brilhinhos dão uma disfarçada Aí, como finalizador Eu gosto muito de usar o Farsali numa esponjinha pra finalizar Onde acumula base nas linhas O Farsali se agrega perfeitamente Ele dá tranquilamente pra você misturar numa base Que ele não altera muito a textura da base Já o Colossi, como ele tem uma textura meio gel Ele meio que talhou a base Talhou o corretivo Então, pra misturar em base e corretivo Ele realmente não deu Não foi possível Então, ele só deu pra usar pré-maquiagem Não deu pra usar misturada a maquiagem Como a gente vê, por exemplo, nos YouTubes gringos As gringas misturando o Farsali nos produtos Realmente, o da Colossi não deu pra fazer isso Como finalizador, né? Quando eu pingo na esponjinha E aplico pra dar uma amenizada nas linhas e olheiras O Farsali se saiu melhor também Porque a textura em gel do Colossi Ele talha o corretivo Ele não deixa uma coisa uniforme Ele não deixa um acabamento uniforme Mas, pra ser usado antes do corretivo Embora a marca não aconselhe a usar na área dos olhos Eu usei pra testar Por minha conta e risco, né? Eu achei que por causa dos brilhos maiores Ele criou um aspecto difuso maior na pele Do que o Farsali Justamente por causa dos brilhinhos maiores E como primer de sombras? Eu usei os dois Eu não gosto também de usar o Farsali como primer de sombras Embora eu veja muitas grinhas Dizendo que como o primer é maravilhoso Aumenta a durabilidade Eu não percebi esse efeito Então eu achei Como primer os dois realçam o tom de sombra Realmente os dois realçaram o tom da sombra Só que o Colossi por causa dos brilhinhos mais evidentes Ele realçou mais o tom da sombra Só que o Farsali ele absorve mais rápido O Colossi você tem que deixar aquele tempinho dele secar Antes de aplicar a sombra Porque senão vai ficar uma coisa pegajosa E vai talhar a sombra Então tem essa observação O Colossi realçou mais Eu gosto de misturar o Farsali Quando eu quero realçar o tom da sombra Eu gosto de misturar o Farsali com primer de sombras Para realçar o tom da sombra O Colossi já não me permite isso Porque ele meio que talha o produto Então ou você usa o da Colossi sozinho Ou você aplica o primer E aplica o da Colossi Depois quando ele estiver quase secando Aí você aplica a sombra para realçar o tom E uma coisa que eu percebi Que o Colossi saiu melhor Se você quer realçar um tom de iluminador Se você quer dar um tchan para o blush mate O que você faz? Você aplica o da Colossi Antes com uma esponjinha Espera ele secar E quando ele estiver quase secando Você aplica o iluminador E aquilo que você queira realçar por cima Porque os brilhinhos mais evidentes do Colossi Eles realçam esse tipo de produto São iguais? Não Não são iguais Embora a fórmula seja parecida Eles não são iguais Para quem tem a pele jovem e oleosa O Magia de Unicórnio vai atender muito bem Para essa coisa de embelezador Para quem tem mais de 30 E quer agregar tratamento Que é um produto mais multiuso Que você possa diluir bases mais densas O Farsali é imbatível Como o tratamento O Farsali é imbatível Quem tem menos de 30 Não vai notar efeito de tratamento Assim tão absurdo Então por isso que eu digo Que o Colossi atende bem Agora para quem tem mais de 30 Faz toda a diferença Porque o Farsali vai suavizar linhas O Farsali vai trazer uma pele bonita E ele pode ser usado como tratamento Também anti-lugas Então essa é uma vantagem Que o Colossi não traz E por que o Farsali é tão caro? Já que os dois tem mais ou menos Os mesmos princípios ativos E eu matei essa charada na hora Foi com o uso eu percebi isso Pela concentração de ativos antioxidantes O Farsali com certeza tem mais ativos antioxidantes Ah como é que eu percebi isso? No resultado gente O lado que eu usei com o Farsali Ele amenizou as linhas Então o efeito antioxidante dele foi maior E o lado que eu usei o Colossi O efeito antioxidante foi menor Então por isso que eu digo É um produto mais indicado Para quem tem uma pele mais jovem Que não precisa de tantos ativos antioxidantes poderosos Como no caso do Farsali O Farsali justifica o preço Justifica para quem tem mais de 30 Foi o que eu falei Porque ele agrega várias coisas no produto O da Colossi é o que o nome já diz Ele é só um embelezador Ele vai embelezar a pele Mas ele vai ajudar a tratar Mas ele não serve como tratamento Como o Farsali serve Então a diferença O que torna o Farsali caro É o refinamento na fórmula Que o sérum é um sérum mais refinado É um sérum mais fino O tratamento dele é mais poderoso Então os princípios ativos dele São mais concentrados E isso torna e justifica Para que o preço do Farsali seja mais caro Especialmente se comparado com o Colossi Essa foi a minha resenha comparativa Entre o Magia de Unicórnio da Colossi E o Unicornecense da Farsali Se você gostou desse vídeo Clique em like Para ajudar a divulgar o vídeo E o novo canal Acompanhe também as minhas redes sociais Que levam o nome de Clau Melo Blog E lá eu mostro as novidades em primeira mão Antes delas virem para cá e para o blog E acompanhe também o blog Lá eu tenho umas duas postagens semanais Além do vídeo de todas as quartas-feiras Os links estão aqui em cima na capa do Youtube E aqui embaixo no box de descrição Um beijo e até o vídeo de mais usados E terminados da semana que vem Um beijo e até o vídeo do vídeo E aí